Agora o futebol. O Bahia deu por encerrado o caso envolvendo o atacante Jobson. Hoje à tarde o técnico René Simões comentou a saída do jogador. Ele lamentou o afastamento do jogador, mas disse que foi a decisão mais acertada. Um clube de futebol é uma empresa, embora ela seja uma empresa privada, ela pertence aos seus torcedores. E qualquer um que tem uma empresa, uma companhia, você quer que os seus funcionários cumpram todas as obrigações. Para o treinador, faltou maturidade ao atleta. Seria muito legal se eu pudesse tirar mil ml de maturidade, de experiência e injetar nele, né, com meus 58 anos. Jobson chegou ao Bahia em maio, trazendo ao torcedor um misto de alegria e apreensão. Com um histórico de indisciplina no currículo, foi recebido pelo clube como uma esperança e chegou a dar resultados positivos. Mas não deixou de lado antigos comportamentos. Se o Jobson não der certo, eu vou lamentar, mas não vou sentir dor, porque nós ajudamos e muito a ele. Volto a enfatizar aqui que não foi por questão de drogas. Nós fomos testando o jogador, ele passou por três exames antidopings aqui, então não teve esse tipo de problema. Mas o desgaste foi acontecendo. Agora o clube pensa no futuro. No treino tático desta terça-feira, a comissão técnica tentou corrigir alguns problemas que ficaram evidentes no último jogo contra o Santos. Se não tiver problema nenhum, vai o Lolin ali, no lugar do Carlos Alberto.